E o Junta Festival está completando 10 anos em 2024. Para marcar essa data, atravessando o Atlântico, o espetáculo Feedback de Portugal, Pouso em Teresina. E vamos saber mais sobre este espetáculo agora com a Natália Carvalho, que vai nos dar mais detalhes sobre ele. Boa noite, Natália. Olá, é isso mesmo. Essa é uma oportunidade para você aí de casa abrir o feriado em grande estilo e com muita cultura. O espetáculo Feedback traz intervenções e performances que celebram a dança, a contemporaneidade, nos 10 anos do Junta Festival. Aqui no Sesc Cajuína, com performances dos artistas André Braga e Cláudio Figueiredo, esta noite, desta quinta-feira, promete ser um encanto que você, claro, não pode perder. Esse festival é idealizado por um grupo de piauienses. Olha só que prestígio. Entre eles, Janaína Lobo, que conversa com a gente a partir de agora, já está aqui ao lado. A gente está acompanhando aqui um pouquinho dos preparativos para fazer esse convite. Janaína, seja muito bem-vinda à nossa programação. Prazer conversar com você, trazer informação sobre cultura também, né? Como eu disse, são 10 anos do Junta. O que a plateia, o pessoal que vem, pode esperar desse momento? Qual a avaliação que você faz ao todo dessa caminhada com esses artistas? Então, obrigada pelo convite. Sempre importante também a gente estar aqui divulgando. Pra hoje, a gente está abrindo com essa peça super especial, que é o Feedback. Veio diretamente da cidade do Porto, em Portugal, pra abrir aqui a nossa programação. Depois eles seguem também pra Fortaleza. E esse ano, diferente dos anos anteriores, que a gente fazia sempre um evento mais pontual, a gente vai ter uma programação expandida em boa parte do ano. Então, a gente começa hoje, a gente vai ter circulação em sete municípios do Piauí. A gente vai ter um projeto de fomento para novas criações. E a gente vai ter o festival em si, em outubro, que vai ser especialíssimo esse ano. E quem está assistindo a gente, quer acompanhar, quer ficar por dentro do Junta, ainda dá tempo de comprar, de ver como é que faz? Então, dá tempo demais. O espetáculo iniciou hoje às sete e meia. A partir das 18h30, a gente tem bilheteria aqui no espaço. E a gente também tem a venda online pelo Simpla, espetáculo Feedback. Perfeito. Vocês estão esperando um público de até quantas pessoas? Todo ano a movimentação já é intensa, né? É, a gente tem uma movimentação intensa. Eu acho que apesar da véspera de feriado, e às vezes até bom, porque a pessoa já não está trabalhando, já não está na rotina, é um dia bom para assistir uma peça. A gente está esperando um público aqui de umas 200 pessoas. Daqui o Feedback vai para onde? Vai para a Fortaleza, na Bienal de Dança do Ceará, que é um evento também muito especial aqui do Nordeste, também de celebração da dança. Perfeito. Então, obrigada, viu, aqui por essas informações. Fica aí o convite para você que quis ficar aqui na capital, não vai curtir o interior, vem curtir aqui muito a cultura. O Feedback está aberto para você aqui no Sesc Cajuína. Você já sabe onde é que fica? Então, estou te esperando aqui também, hein? Vamos para cá, para o Sesc Cajuína, para a gente curtir essa peça juntos. Maravilha, Natália Carvalho. Tem programação para todo mundo, para quem vai ficar em Teresina, para quem vai viajar também. Oportunidade de lazer, de cultura, não falta mais em Teresina. Sesc Cajuína tem se demonstrado como um espaço sempre muito aberto a receber esse tipo de programação e acolher os teresinenses e também quem está passando por aqui de visita.